Três anos depois de sua viagem a Hollywood, Adhemar Gonzaga inaugurou o primeiro estúdio cinematográfico em bases industriais da América Latina. Em 1930, nascia a Cinedia. Todos os empregados faziam tudo. Meu pai fazia, às vezes, dirigia cenas. Então tudo, mesmo tinha que ficar pronta, né? Eu trabalho com arquivo desde seis anos de idade. Eu acho que eu sou a arquivista mais velha do Brasil. Primeiro havia a curiosidade e a ideia de fazer um filme afeta. Mas a luta era muito grande. Pergunta meu pai, qual vai ser o próximo filme? Ele virou assim, vou fazer um estúdio. Poxa, o médico não tem um consultório, o outro não tem um escritório. Por que a gente do cinema não tem que ter um lugar também para a gente conversar? Tinha um panorama do que tinha acontecido. Isso é interessante que se guarda. Quem telefonava, quem não telefonava, quem tinha aparecido. Até hoje, de cada filme tem seu diário de filmagem. Essa é minha mãe. Ela, como toda moça da época, queria trabalhar em cinema. Ela faz o preço de um prazer, que não foi terminado, e entra em lápis sem beijo. Eu comecei a restaurar os filmes, porque eu queria conhecer os filmes, como é que eles eram, as artistas. Eu gosto de arquivo. É a minha vida, eu... Sábado, domingo, feriado, à noite, adoro, levo coisas para fazer em casa. Não, você também, pode ajudar aqui. Essa mesa aqui era ABCDEFG, uma pilha. E aí, Sr. Gonzaga. Caiu a placa. Sr. Gonzaga, manda uma boa notícia para a gente hoje. Já está gravando, né? Está. Ah, então eu vou caprichar melhor. Toda vez que chegava equipamento novo, era testado comigo.